Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso às suas notificações ou então você não está recebendo notificações de dentro do aplicativo Nubank no seu celular, no caso do iPhone bom, você vai vir até em ajustes ou então configurações logo após isso você vai procurar aqui dentro pelo aplicativo Nubank enquanto que o aplicativo você vai selecionar aonde você vai procurar pela função que tem de notificações, apertando a opção de notificações vai aparecer permitir que notificações, então você ativa essa opção apertando do lado direito, apertou aqui do lado direito você já ativou a opção de estar recebendo novamente as notificações de dentro do aplicativo Nubank sendo elas de você estar recebendo Pix ou então de realizar um Pix ou qualquer um boleto que pode ser emitido ou então qualquer outro tipo de notificação que você recebe do aplicativo Nubank no seu celular, já volta normalmente então é uma configuração básica e simples de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal e se não for pedir muito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jotec Fonte até a próxima galerinha do canal e deixa aqui no canal e agora